Pra quem quer beber uma, vamos fazer assim agora? Eu devia, no entanto, só sem te amar Eu devia te esquecer, e até outro amor procurar Eu devia tanta coisa fazer No entanto, vejo o que aconteceu É que o seu amor, mais uma vez me venceu Eu devia ter coragem dizer Mas dessa vez eu sei que vou te esquecer Dessa vez eu sei que vou te odiar Mas eu volto a te amar Chora, meu sax! Eu devia, no entanto, só sem te amar Eu devia te esquecer, e até outro amor procurar Eu devia tanta coisa fazer No entanto, vejo o que aconteceu É que o seu amor, mais uma vez me venceu Eu devia ter coragem dizer Ai, como eu devia ter coragem, viu? Dessa vez eu sei que vou te odiar Mas eu volto a te amar Eu devia ter coragem, viu?